Fala pessoal, já tô sentindo saudade de vocês aí já hein Como que está o clima aí no nosso país Brasil Passando aqui só pra desejar pra vocês um bom dia Que o sol tá escaldante Mas chegamos aqui viu pessoal Vou mostrar a Ana e o Arthur aqui pra vocês Fala Léo Quando der eu vou cortar meu cabelo lá na sua barbearia hein pessoal Fiquem com Deus Depois eu vou postar nos stories aí pra vocês verem como que é aqui beleza Depois eu posto mais aí tá Bom dia a todos vocês tá gente E aí E aí E aí E aí E aí